E eles são idiotas, muito idiotas de ficarem o tempo todo dando ênfase em relação a querer colocar o Davi. Gente, o Davi, primeiro que ele entrou pelo público. O público que escolheu o Davi, então, você já mostra que o Davi é uma pessoa querida. A postura que eles estão tendo com o Davi o tempo inteiro de ficar criticando, atacando, não sei o que, não sei o que. Ai, mas ele grita. Gente, uma pessoa que sofre do jeito que ele sofreu. A pessoa que vem da periferia. Eu era uma pessoa que não tinha equilíbrio emocional. Qualquer coisa que falasse era ação-reação. Porque eu fui criada num ambiente super violento. Eu via meu padrasto espancando a minha mãe, então eu tinha essa coisa de defensiva. Então o Davi, pelas coisas que ele sofreu na vida, por isso que ele tem essa defensiva. Eu não fui criada num ambiente violento, não. Mas eu também é rapun. Então é assim, ai, vê, nossa, que absurdo o jeito. Não tem problema. Não tem um análise de que a pessoa tem. Sendo imparcial. Eles podem colocar o Davi no paredão que a gente manda ele de volta.